Música Fala galera do blog do Tio Bob, beleza? Guilherme Vieira aí, mais um Domingão Hoje eu vou trazer a review aí do fumo de coco da Alfaker Bom, vou mostrar pra vocês aqui como que eu preparei aqui o roche Ó, eu não coloquei muito fumo não Porque o roche tá muito raso Esse alien aqui, não sei o que aconteceu Tá muito raso Bom, como vocês podem ver aqui ó O corte é o padrão da Anacla mesmo Avermelhado e tal Bem pouquinho galho Bem cortadinho Eu vou selar o roche aqui Terminar de acender o carbom e já volto aí Falou Voltando aí Bom, pra relembrar Tô fumando Alfaker coco Começar aqui pelo cheiro Bom, o cheiro Me lembrou Muito coco ralado Quando pega o pacote de coco ralado Abre ele O cheiro da essência em si É bem parecido Não tem nada diferente assim De um coco ralado É como se tivesse abrindo E um pacotinho de coco ralado mesmo Bom Vou fumar aqui O gosto dela Lembra coco Só que Não muito Lembra um coco Um doce Que é Meio Amanteigado Alguma coisa assim É bem doce mesmo É bom O fumo é bom mesmo Muito gostoso A fumaça é de alfáquer padrão Bem densa Branca Bom, o setup hoje Alien Três peças de coco king Thunderlight King of the road E uma jumbo Água Temperatura ambiente Na base Tô fumando aqui Faz uns dez minutinhos É Bom Nota dez O fumo cumpre bem O papel Que Que ele propõe Lembra O coco em si Mas foi o que eu disse Lembra mais um doce Algum beijinho Alguma coisa do tipo Bom É isso aí Pra tudo Fumaça Gosto O corte Não tem segredo É alfáquer Uma dica Pra esse fumo aqui É misturar ele Com limão Da alfáquer Se misturar ele Numa proporção De 60 Por 40 60 de coco 40 de limão Da alfáquer Vai dar o gosto Perfeito da coco jumbo Melhor do que Com a nácula Bom É isso aí galera Bração aí pra vocês Bom domingo Boa semana pra vocês E Não se esquecem De favoritar Curtam o vídeo É Se inscrevam no canal Comentem aí embaixo E Bora fumar guiri Tcharvens Tchar resonated with you Tcharvens